Aqui ó pai, agora você vê, agora você vai ver, agora você vai ver como trava. Eu quero vir nesse jogo aqui ó. Agora você vai ver como trava. Eu quero que subia, não, ele desce pra baixo. E ó, eu quero ir pro lado, não, sobe, isso. E ó, ó, ó lá, sai. Ó, 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 tô tentando abaixar aqui ó, mas não vai, isso. Quero jogar esse jogo? Eu aperto lá pra jogar né? Você vai ver pai como trava. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Fica vendo. Aí ó, você vai ver. Aí ó, tá vendo né? Começou. Eu tô fazendo com toda a força, você pode ver no controle que eu tô fazendo. Ó, ó, não vai. Você viu? Ó, eu só me dando sozinha na frente. Aí ó, viu? Aí ó, tô andando sozinho ó. Aí ó, não é eu. Aí parou. Pula, a gente pula. A gente pula aqui ó, 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 ó. Ó que eu fiz. Aí ó, ó, ó. Só puxou a tela assim do lado. E ó, já foi. Você tá vendo? Só não tem jeito. Não tem jeito. Aí ó, aí ó. Eu tô falando. Eu tô falando. Sobe aqui. Tem que subir aqui mesmo. Pronto. Aqui ó, ó, ó. Ó a beleza, ó a beleza. Eu tô só vendo. Com o celular ruim desse jeito. Se eu soubesse que ia ficar assim, tinha pedido, tinha pedido nem pra arrumar. Se eu soubesse que ia ficar assim desse jeito, que nem tá agora. Tá? Tá vendo? Ó, ó, ó. Ó a ruindade. Ó lá. Ó lá, que daqui a pouco vai dar, bugações daqui. Bugações. Tenho provas. Essa é a minha prova aqui, ó. Ó lá. Ó lá, ó. Só ver. Tenho sorte que eu ainda não... Não, não tá travando? Porque quando eu vou mostrar pra alguém, eu tô travando. Travando. Aqui ó. Só deu uma pauladinha pra eu não conseguir... Tá vindo pra cá, pra eu não ficar longo. Tá longo. Ó, ó. Até eu chegar lá em cima pro pau... Pronto. Cheguei aqui em cima. Consegui. Com a bugação toda, consegui chegar aqui em cima, né? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Tá só vendo. Ó, ó. Ai, morri, ó. Ó lá. Eu fui virar pro lado. Quem disse que foi? Ó lá. Subindo de novo pela terceira vez. Pela quarta vez tentando de novo. Com essa bugação aqui. Ó lá. Ixi. Ó lá. Ó lá, ó lá. Cês viram, né? Cês viram? Tô fazendo de tudo aqui. Pra não conseguir essa parte, não tá dando. Tá? Vou dar uma pausada aqui. Pela segunda vez. Então, de novo pela essa bugação. Não tá dando. Vou parar de gravar. Que foi, Kaique? Oi. Que bolinha? Esqueci. Ela disse. Aqui, ó, pai. Ó, ó. Não dá. Ó, vira pra cá, ó. Isso. Isso. Ele já tá quente. Vou parar e...